Olá, meninas! Bem-vindas mais uma vez ao nosso canal Costuristas e Cia. Eu hoje vim aqui com um vídeo pra vocês, um vídeo muito fácil, um vídeo de costura criativa, usando a nossa escancante, retalhinhos de tecido, a gente tem uma peça que é super vendável, uma peça que tá presente aí nos enxovais das mamães, que serve pra pendurar no berço, caminha montessoriana, decorar o quartinho, até mesmo decorar o nosso ateliê, por que não? Então, um varalzinho de bandeirolas, eu cortei completamente na escancante, como eu disse pra vocês, nós teríamos vídeo aqui no canal, uma vez por mês, sobre a escancante, não vou me demorar, é bem rapidinho o vídeo, espero que vocês gostem, beijinhos, vamos pro vídeo! Então, vamos lá! Pra começar, a gente vai precisar de tricoline 100% algodão, sem nenhum tratamento, pra fazer as bandeirolas. Nós vamos precisar de termocolante definitivo, eu uso termocolante definitivo da Círculo, e nele já vem as instruções de como utilizar, tá? Então, vocês podem utilizar esse aqui, comprar desse aqui, que ele já vem as instruções. Nós vamos precisar de tricoline tratado com o termocolante definitivo, esse aqui eu nem tirei a película ainda, ó, quando a gente tira, ele fica dessa forma. É interessante guardar, ter uns pedaços dessa película guardado, pra quando a gente vai usar um tecido mais delicado, pra proteger do ferro, tá? E aí, a gente vai utilizar retalhinhos de tecido tratado com termocolante, retalhinhos pequenininhos, pra gente fazer detalhes, fazer um acabamentinho. E vamos usar viés, aí vocês escolham um viés que combine com os tecidos, com o que vocês vão fazer, pra gente fazer a faixinha de amarrar a nossa bandeirola no berço, ou na cama da criança. Separamos os nossos materiais, eu vou aqui agora escolher o meu desenho, aqui na memória da própria ScamCut, eu preciso de um triângulo. Vou usar esse aqui, ó, com a pontinha arredondadinha, eu acho que vai ficar bonitinho. Vou definir, e aqui na minha própria, na máquina, na telinha da máquina, eu vou editar. Quais edições eu preciso aqui? Eu preciso ver o tamanho, se eu quero maior, se eu quero menor. E aí, é bacana que ele fique com mais ou menos 15 cm de largura, a altura vai ficar proporcional. E eu vou ver quantos eu preciso. Quantos eu vou usar? Eu vou usar de acordo com o nome da criança. Aqui, eu vou escrever Olivia. Então, eu vou usar cinco banderolas. Na primeira bandeirola, eu poderia, por exemplo, colocar uma florzinha, ou eu poderia fazer duas a mais e colocar acabamento. Isso fica a gosto, isso fica do jeito que a gente quer, tá? Vou aqui, edição de objeto. Primeiro, eu vou ampliar o tamanho que eu quero. Eu acho que 12, 13, acho que 13 cm já tá legal. E aí, eu vou voltar lá e vou colocar quantas banderolas eu quero. Vou colocar seis, porque eu ainda não sei se eu quero colocar uma a mais ou não. Vou dar ok e vou organizar tudo aqui na tela da minha máquina. Posicionei todas as minhas partes no meu tecido, na minha esteira. Isso aqui é a visualização da esteira, tá, gente? Vou dar ok e vou partir pro corte. Lembrando que eu estou trabalhando com tricoline sem tratamento. Então, é importante que a esteira de vocês esteja bem novinha e que a lâmina de vocês também esteja bem novinha. Eu estou trabalhando com a lâmina bege. E, ó, em um minutinho, ele já vai cortar as minhas seis peças. Depois eu corto mais seis peças, porque a banderola a gente precisa dela frente e verso, tá? São duas partes por banderola. A máquina é bem silenciosa. E nós já temos o nosso corte feito. Vou vir aqui, ó. Vou tirar pra que vocês possam ver. Esses retalhos de tecido eu guardo, depois eu coloco o termocolante definitivo neles, a gente consegue usar, tá? A gente já tem seis, eu vou fazer mais seis. Cortei todas as partes das minhas banderolas, da minha banderola, tá aqui, ó. Todas as partes. Nós vamos agora ao nome. Vou aqui nas fontes. Vou escolher uma fonte que eu goste. Eu prefiro as fontes mais gordinhas. Deixa eu passar essa aqui mesmo. E vou escolher o meu nome. Olivia. Ok. Definir. Eu defino aqui se eu quero esse tamanho ou se eu não quero esse tamanho. Eu vou aqui em editar. É o mesmo processo do que a gente fez na banderola. Eu tenho aqui a opção de ampliar ou reduzir. Aqui tem uma opção bacana. Do jeito que está aqui, se eu clicar no mais ou no menos, ele vai ampliar ou reduzir o tamanho das minhas letras proporcionalmente. Se eu clicar nesta, neste botãozinho que tem a setinha vertical e horizontal, eu faço com que a minha máquina amplie ou reduza apenas no sentido ou na horizontal ou na vertical, tá? Então, tem essa opção que é bacana. Fiz isso. Vou dar ok. 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 E vou aqui em adicionar padrão. Eu vou escolher um desenho da própria memória da máquina pra que eu faça a decoração das minhas banderolas. Ó. A gente tem muita opção aqui. Seja do tema que for. Eu gosto de florzinha. Eu gosto de coisa delicada. Então, eu vou escolher aqui alguma florzinha pra que eu faça a decoração da minha banderola. Posicionei todas as minhas partes na esteira. Também já posicionei todos os meus materiais aqui. Eu tô trabalhando com tricoline, com termocolante definitivo. Cetim, com termocolante definitivo. Glitter termocolante. Agora, a gente vai pro recorte. Que é o mesmo processo. Vou dar ok. Selecione. Recortar. Iniciar. Todas as minhas partes. Lembrando que eu tô cortando o nome mais o acabamento. Dois minutinhos. E todos os materiais de uma só vez na minha esteira. Sem precisar tá trocando esteira. Sem precisar tá trocando lâmina. As peças são bem pequenininhas. Com detalhes bem pequenininhos. E a máquina corta com precisão. Corte concluído. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou tirar todas as minhas pecinhas da esteira. Só aqui pra que vocês vejam. Olha o tamanho dessa peça. Olha a espessura disso aqui. Olha a qualidade desse corte. Tá? Então, a gente vai pegar tudo isso aqui. E vai colar nas nossas banderolas. Só que antes de colar. Eu vou costurar a minha banderola. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Posiciono. Direito com direito. E vou costurar. Nessas duas laterais de baixo. Na parte de cima. Eu não preciso costurar. Como eu peguei um modelinho. Que aqui em cima também é arredondado. Eu vou usar uma margenzinha de costura. De um pezinho de máquina. Eu vou sair daqui de cima. Depois eu vou costurar o viés. Ele tira essa curvinha. Tá? Tira essa curvinha. Tira essa curvinha. Depois que nós costurarmos todas as nossas pecinhas. Essa parte de baixo que tem a curvinha. A gente ou faz piques. Ou corta com a tesoura de picotar. Cortamos ou fizemos os piques. A gente vai virar pro direito. Deixa eu mostrar pra vocês como vai ficar aqui em cima. Tá vendo que fica uma partezinha sem costurar? Não tem problema que o viés fecha isso aqui. A gente vai virar aqui pro direito. Com uma tesoura mesmo. A gente pode assentar direitinho aqui essa costura. E aí, nós vamos passar o ferro pra ficar bem direitinho. Ele vai ficar assim. Feito isso aqui. Nós vamos fazer a colagem do nosso nome e do nosso acabamento. No caso do meu, eu escolhi uma florzinha pra colocar aqui, ó. Lembrando que eu tenho que deixar um centímetro aqui em cima livre. Porque vai o meu viés pra costurar. Então, eu vou posicionar mais pra baixo aqui. Posiciono a minha florzinha ou o nome. O acabamento que vocês tiverem colocado. Pode ser um personagem. Pode ser, enfim. Um tema do quarto da criança. E aí, eu venho com o ferro e pressiono aqui em cima pra isso aqui aderir. Agora que a gente colou todas as nossas partes. Nós vamos costurar isso aqui no nosso viés. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu viés. Vou pular mais ou menos 30 centímetros no início. E aí, eu vou dobrar ele assim. Já pra dar uma facilitada. E eu venho posicionando as minhas bandeirolas. A primeira. Posiciono aqui. Cuidado na hora de dobrar o viés pra não esticar, tá? É só dobrar. Aqui a gente pode colocar um alfinete ou colocar grampinhos. Se vocês tiverem grampinho, o grampinho fica mais fácil pra colocar. Senão, pode colocar o alfinete mesmo pra segurar a bandeirola aqui no viés. Vou alfinetar a outra aqui. Aí, eu deixo um centímetro, um centímetro e meio, no máximo dois. Essa aqui, como é uma primeira de enfeite, agora que vai começar o nome, eu vou deixar um espaço um pouquinho menor. Mas não deixem um espaço muito grande entre uma e outra, não. Porque não fica legal, tá? Alfineto. E aí, eu vou alfinetando todas as minhas bandeirolas, até chegar lá no final. Depois de alfinetar tudo, eu vou vir aqui na pontinha. Na parte de trás, eu corto do mesmo tanto que eu deixei na parte da frente. Eu vou dobrar aqui, ó. E eu vou fazer um cortezinho na diagonal. Quando eu abrir o meu viés, eu vou ter uma espécie de Vzinho. Eu dobro essas duas pontinhas pra dentro. E aí, eu dobro o viés novamente. Isso aqui vai ser o meu acabamento da ponta do viés. E aí, eu costuro aqui. E venho fechando o viés, costurando. Até costurar todas as bandeirolas, até o outro lado, que eu faço a mesma coisa. E assim ficou... O nosso varalzinho de bandeirola, pra pendurar no berço, na caminha montessoriana. Feito 100% na ScamCut. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!